Música Vamos falar sobre o trânsito. A semana do trânsito no Brasil é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro. Trânsito, o que é afinal? O trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e de animais. E que pode ser tanto em ruas quanto em estradas. O trânsito é um espaço coletivo, ou seja, é um local onde as pessoas podem conviver e se comunicar. No trânsito, todos têm direitos e deveres, por isso é necessário que haja respeito e compreensão entre todos que participam do trânsito. Em casa, na família, todos têm regras para cumprir, como por exemplo, o horário das refeições, o horário para dormir e assim por diante. No trânsito também existem regras e leis que devem ser cumpridas para que haja organização e para que tudo funcione direitinho. Quando as pessoas esquecem disso, ou seja, desrespeitam essas regras e leis, é que acontecem os acidentes. Vamos falar do semáforo, ou sinaleiro, ou farol. Que é um dispositivo de segurança que controla o trânsito dos automóveis, caminhões, ônibus, motos e bicicleta. Através das cores para a organização do fluxo de passageiros entre veículos e pedestres. Vamos também falar do semáforo. Que tem o vermelho, que significa pare. O motorista deve parar o veículo. O amarelo, que é a tensão. O motorista deve reduzir a velocidade, prestar atenção e parar. E o verde, o motorista, pode passar. Seguir em frente. Olha só. Vamos falar da cadeirinha? Atenção, crianças só podem andar com cadeirinhas no banco de trás. Crianças menores de 7 anos não podem andar de moto. Atenção, papai e mamãe não pode dirigir falando no celular. Se eles dirigirem no celular, você deve dizer que não pode, viu, crianças? Muito importante. Se beber, não dirija. Se o papai ou a mamãe beber, não pode dirigir. Bebida alcoólica não combina com o volante. Vamos às atividades? Vamos fazer no caderno. Número 1. Desenhe o semáforo, pinte-o e escreva o significado de cada cor. 2. Pesquise 5 placas referentes ao trânsito e faça o desenho. 3. Com rolinhos de papel higiênico, confeccione o semáforo ou confeccione o carrinho. Peça ajuda a um adulto. Um grande abraço. Faça sua inscrição no canal da Tia Keila. Deixe o seu comentário e dê likes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!